Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, e tem o seguinte texto. Palavra fiel é esta, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Para a nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem, salvar-se. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem, de imediato, entre os anjos do céu. Assinalemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. Os egípcios desciam a decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores. Os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. E a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia, o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. E aí, o Clube da Fraternidade. E aí, o Clube da Fraternidade.